Olá, preciosas! Cheguei aqui na Marivã, no Shopping Total Braz. Hoje vamos conhecer toda a coleção de verão. Vem comigo! A loja fica localizada aqui, no térreo, loja 118. O sol está incrível. Primavera, verão já chegou com tudo aqui. Bora conhecer as novidades, os tecidos maravilhosos. Lembrando que são fábrica de vestido modesto, para você, no plus size, do M até o 52. Aqui é atacado a partir de três peças variadas e nós fazemos envio a partir de seis peças. Vem conhecer a loja abrindo de seis da manhã até às 16 horas, aqui no Shopping Total Braz. Coleção maravilhosa Marivã. Vem! Olha só, meninas, a nossa fachada maravilhosa aqui no Shopping Total Braz. Essa loja é exclusiva Marivã. Chegou a nossa coleção de verão, meus amores. Essa aqui, ó, no viscolinho. Todas as peças aqui são forradas. Olha que exclusivo. É muita delicadeza, né? As cores lindas aqui do nosso alto verão. Temos esse modelinho também, tubinho, nulinho. Olha que perfeição. Coleção de verão aqui, Marivã. Estamos aguardando vocês com o catálogo atualizado toda semana. Aqui toda semana chega cores novas e também tecidos diferenciados. Olha aí, modelos também diferenciados para você revender. A coleção também de blazer não para, tá, meninas? Olha aí, que luxo. Todo forrado o nosso blazer. Variedade de cores também. E até o tamanho GG, até o 52. Loja linda aqui, Marivã, no Total Braz. Vem conferir as novidades. Aqui, atacado três peças, variada. E também a gente faz envio a partir de seis peças, tá? Vem para Marivã. A coleção alto verão já chegou com tudo. Estamos aguardando vocês. Peça o catálogo através do WhatsApp. Vem conhecer a loja. E olha só, minhas preciosas. Estamos aguardando vocês aqui. Vou deixar o link de compra. Entregamos correio, transportadora. Enviamos também no ônibus aqui da região do Braz. Então, vem ser uma revendedora Marivã. Estamos aguardando vocês aqui.